Eu não sei se vós já lembra a menina daquele dia Nós fomos naquela festa, tudo para mim sorria A lua estava tão clara, a noite era igual a um dia Andando pelo caminho, era o que vós me dizia Se um dia eu te deixasse, vós lorava que morria Nós chegamos lá na festa, na viola eu fui tocar Na primeira contra dança, voz já saiu pra dançar Com o moço da cidade, começar a conversar Naquela hora em diante, tudo começou a mudar Não quis mais os meus carinhos, foi no outro em meu lugar Juro que eu nunca esperava, em ser assim tão ingrata Trata-me assim desse jeito, meu coração desagata Só por ele ser granfino e usar terno e gravata Coração igual ao meu, não é assim que se trata Eu vou embora pra sempre, seu desprezo ainda me mata No entanto ela foi embora, não lhe dei mais atenção Voltar a me procurar, nunca, não lhe dou meu perdão É triste para quem ama receber em gratidão Naquela noite de festa, voz com ele no salão Dançar uma noite inteirinha, pisando em meu coração Aquilo que vós me fez, foi mais que um desengano Por isso estou decidido, a mudar todos os meus planos Adeus para sempre, adeus, eu já vou me arretirando Não esqueço o que vós fez, pode passar muitos anos Foi na peça tão contente, voltei pra casa chorando